A juíza da 40ª Zona Eleitoral da Comarca de São José de Piranhas, Rocine Amorim, diplomou na noite dessa segunda-feira o prefeito eleito do município de Carrapateira, André Pedrosa Alves, e seu vice Danilo Batista. Na mesma solenidade, também foram diplomados os vereadores eleitos no último 17 de outubro das cidades de Carrapateira e São José de Piranhas. Por decisão judicial, o prefeito eleito de São José de Piranhas, Domingos Neto, e seu vice, Barquinhos Campos, não foram diplomados e aguardam julgamento.